Manhã, Bandeirantes. Onze e quinze, hoje é dia de talentos da Band, hoje é sexta-feira, hoje a gente recebe aqui os talentos do casting da Band, e olha, desde que o programa estreou, né, ou reestreou, em novembro do ano passado, cada sexta-feira a gente trouxe um talento novo pra você ver a qualidade do casting do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E hoje, com muito prazer, a gente tá recebendo aqui a Regina Dourado, que é apresentadora da Band News TV, e nossa colega aqui, quase de horário, né, porque a gente tá num horário aqui na rádio, e a Regina tá no mesmo horário hoje lá na Band News, ela deu uma escapadinha hoje pra poder conversar com a gente. E ela tava contando os horários dela, como é que foi hoje, Regina? Você começou que horas? Bom dia, prazer em te receber. Bom dia, Sabino, bom dia. O prazer é todo meu, viu, o prazer tá por aqui. Então, eu consegui dar uma escapada, por quê? Eu entrei no ar hoje às 5h50. Imagina que eu cheguei aqui às 4h30 da manhã, né, a gente que é mulher tem toda uma produção que é exigida. Tem que acordar quanto tempo antes? Olha, eu acordei às 3h. Olha. Acordei às 3h. Você vai dormir que horas? Ai, olha, quando eu consigo, pelo menos 8h30, 9h, eu já tô na cama, assim. Tento, né? Às vezes eu tento, tem dia que dá e tem dia que não dá. E ainda assim, durmo pouco. Mas é porque tem essa agitação da noite, né? Às vezes tá ali, quer conversar com alguém, o marido saiu do trabalho ali por volta das 7h, você ainda quer se atualizar ali das notícias do dia, então é mais ou menos esse horário. Mas isso é porque eu tô fazendo uma dobradinha por esses dias, então eu tô no jornal Band News Primeira Edição, que é das 5h50 às 8h da manhã. Aí tem um intervalinho, aí depois, 9h30 até o meio-dia, eu entro ali com a Patrícia Rocha no Manhã Band News. E aí, como eu tô fazendo essa dobradinha, eu falei, ah, vai dar pra dar uma escapadinha. Boa, boa, obrigado. Deixei a Patrícia lá, me liberaram e vim aqui pra conversar com vocês hoje. Obrigado, porque esse intervalozinho também que normalmente ela dá é o horário do Jornal Gente, né? Aí ela enche a cara de café pra poder... E vem pra cá, pro Manhã Bandeirantes. E a Regina tem uma história interessante, porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá, Regina? Você começou como estagiária aqui mesmo, você é prata da casa do Grupo Bandeirantes, não é isso? Eu adoro essas histórias, porque é muito louco isso, né? A gente poder voltar e voltar de uma forma diferente. Então a minha história aqui no Grupo Bandeirantes começou em 2014, eu era estagiária, tava ali no último ano da faculdade, doida pra trabalhar em TV, que sempre foi meu sonho. Fiz jornalismo querendo a televisão, querendo o vídeo. E aí já no último ano da faculdade eu falei, puxa, não consegui um estágio na TV, acho que não vai dar, né? A gente fica ali naquela ansiedade. Mas aconteceu, eu tava no último ano, não esperava por esse estágio. Eu falei, quem é que vai contratar no último ano, né? A tendência é contratar antes pra poder ir treinando ali. Mas aí consegui, me cadastrei mesmo em site, de vagas. Às vezes o pessoal ainda fica muito fechado nessa história de que precisa ser por indicação. Eu não tive indicação de ninguém. Foi indicação de Deus ali, do meu dedinho atrás das vagas. Fui atrás da vaga e aí eu vim pra uma entrevista aqui. E aí pra minha surpresa, eu tava assim, né? Poxa, o grupo é tão grande. Pra onde será que eu vou, né? Onde que vão me chamar? E aí a entrevista foi pro canal Terra Viva, que é o canal de agro, né? Do grupo. E eu ainda lembro, a Lilian Dias, que era gerente de jornalismo na época. Ela fez a entrevista comigo, ela olhou assim pra mim, ela falou assim, olha Regina, eu não costumo contratar estagiário que tá no último ano, viu? Mas eu gostei de você. Então eu vou te contratar. E aí, deu certo. Então foi aí que começou a minha história com o grupo Bandeirantes. Fiz ali aquele primeiro ano muito intenso de estágio, já com esses horários, né? Bem cedinho. Então foi bom pra já ir sentindo isso. E também foi onde eu me inseri no agronegócio, né? Porque, imagina, eu não tinha contato, não sabia quase nada, né? Na faculdade a gente não tem, inclusive até depois de tanto tempo cobrindo o agro, eu falei, meu, tinha que ser uma matéria de faculdade até, né? O agrojornalismo, porque tem muitas coisas específicas. E aí foi quando começou, ainda que naquela época eu fiquei ali, acho que por volta de um ano, um ano e meio no canal Terra Viva como estagiária, mas não veio a efetivação, né? Porque tinha acabado de entrar, tinha outras prioridades e nisso rodei, né? Assim, no sentido de... Rodei nos dois sentidos, né? Não consegui a efetivação, mas fui caminhando e tendo outras experiências. Só que em todas elas, pra minha surpresa, eu só consegui porque eu tinha uma experiência em agro. Então eu trabalhei em agência... Você meio que se especializou ali, dali pra frente? Olha, eu não cheguei a fazer uma especialização, de fato, em agronegócio, mas acabou que a minha cobertura, já tenho quase 10 anos de formada, ela foi toda pautada dentro do agro. Então depois do canal Terra Viva, eu trabalhei em agência de publicidade e marketing, mas porque tinham clientes de agro e aí queriam alguém que tinha uma experiência em agro. Depois eu fui pra um outro veículo de comunicação totalmente especializado em agro, canal rural. E aí por lá, então... Aí eu voltei pra TV e lá eu fiquei fazendo de tudo um pouco, né? Produção, fechamento de jornal. E aí fui pra rua. Ou pro campo, né? E aí foi onde eu fui pro campo e fui fazer as matérias ali de campo. Fui pras feiras. E depois voltei pro canal Terra Viva. Ali depois de... Foi 2014, eu voltei pro canal Terra Viva em 2021. E aí voltei como repórter, como apresentadora. Então, esse tempo todo ali, desde o último ano da faculdade até o ano passado, quase 10 anos, eu só tinha cobertura de agro na minha história. E qual que você acha que são os desafios, né? Dessa cobertura agro? Porque eu imagino que por ser mais segmentado, há também o lado de ter um público que acompanha mais de perto, né? A sua carreira. Como é que são esses dois lados, né? Os desafios e essa parte mais gostosa. Olha, Mayra, vou te falar que assim, o maior desafio também tá muito relacionado a isso que você disse, porque é um público muito especializado. O produtor rural, ele sabe de fato do que você tá falando. Então, quando você vai falar, de repente, de uma doença específica ali, da lavoura, ou de alguma questão do gado, ele sabe se aquilo tá certo ou não. Então, é uma audiência muito qualificada. Mas, por um outro lado, também, te traz o desafio de que você tá em um setor só. Então, você consegue caminhar um pouco mais pelos assuntos, você consegue ter um pouco mais de repertório, porque você tá ali imersa naquele conteúdo, imersa naquelas histórias, né? E eu brinco que, assim, agora que eu fui pro Hard News, né? E aí, tô tendo essa experiência do Hard News, o agro, por mais que ele tenha também alguns temas mais difíceis, mais técnicos, ele acaba sendo muito leve. Porque você tá ali contando a história de um produtor, normalmente são histórias... Histórias lindas. Exatamente, Sabino. Histórias lindas e histórias que, na maioria das vezes, não começou com ele. Então, a história da família dele. Muito antes de ser a história do trabalho dele, da família. Então, é uma experiência muito bacana, mas os desafios, eu acho que, assim, tá muito no... Eu cobri muitas feiras, né? Feira, leilão, cobri de um todo. Então, tá muito no desafio ali de que eu brinco que repórter agro é zero glamour. Agora que eu tô usando salto alto aqui, entendeu? Era só na botina, era só na bota, era, enfim, campo mesmo. A gente, debaixo daquelas coberturas de feira, que é céu aberto, máquina agrícola, é aquela imensidão, né? Eu brinco que o agronegócio, ele é um universo à parte, né? Que quando eu entrei, eu não tinha ideia. E quando eu converso com as pessoas, elas também não têm, assim, né? Porque tem coisas que a gente nem imagina, porque é um setor muito grande, né? Então, teve esse desafio mais técnico em relação mesmo à editoria, em relação ao conteúdo, mas também uma facilidade, porque eles te abraçam, porque eles estão compartilhando a história deles também. Então, foi muito bacana, assim. Até hoje, quando dá pra inserir alguma coisa de agro, porque o agro tá totalmente no nosso dia a dia, eu coloco lá também, no Manhã Band News, não deixo passar. Regina, conta uma coisa pra gente. Você foi selecionada ali, indicada, entrou na lista dos 50 jornalistas negros mais admirados do Brasil. Como é que foi essa questão? Porque, felizmente, hoje a gente tem um espaço pra jornalistas negros muito legal na televisão, no rádio, em toda a nossa profissão. Mas há 10 anos não era assim, né? Não, não era assim. Olha, Sabino, eu te falo que, assim, tá melhorando, que nem você falou, o espaço tem ficado maior, mas ainda assim é muito pouco. Então, assim, a gente ainda vem nessa luta, né? Da questão da diversidade. E há 10 anos, como você disse, era muito pior. Então, eu era sempre a única. Então, nas coberturas, só tinha eu. Nos eventos, só eu. Às vezes, tem o lado difícil de lidar com essa questão, principalmente quando a gente pensa em racismo e principalmente quando a gente pensa que as pessoas nunca imaginam ver uma mulher negra naquela posição. Então, eu tenho histórias de muitas vezes a gente que trabalha com produção e com reportagem, a gente faz tudo, né? Então, você marca a entrevista, você chega para o entrevistado e tal. E aí, quando eu chegava para entrevistar, ele ia olhar e falar assim, cadê a repórter? E eu com o microfone na mão. Nossa, sério? Sério. E eu ia falar, não, sou eu aqui, bora lá fazer entrevista. E aí, a gente, tudo também é a forma como a gente encara. É claro que a gente tem que se posicionar e falar, mas conseguia fazer, fazendo isso de uma forma leve e, pelo menos desse tempo, olhando um pouco para trás, tinha o lado bom, com muitas aspas, de que acabou, como eu era única, eles me reconheciam, eles lembravam de mim, tinha esse acesso. Mas, de fato, isso vem mudando, mas eu falo que a gente agora, digamos que antes a gente não caminhava e agora a gente está engatinhando, sabe? assim, a gente ainda não está andando com as duas pernas em pé, mas a gente está engatinhando e torcendo e esperando que as coisas mudem de fato. Inclusive, eu faço parte de um grupo, o nome do grupo... Deixa eu te perguntar, você é uma ativista da causa agora, não é? Total, total, Sabina. Eu faço parte de um grupo que se chama Herdeiras de Glória Maria, onde a gente tem aí... Que legal o nome. O nome é maravilhoso, né? Inclusive, as fundadoras do grupo Cris Guterres e Letícia Vidica, é um grupo com mais de 56 mulheres negras jornalistas. Então, a gente fala que o momento que a gente se une e se reúne para se encontrar é o momento que a gente fala agora nós não somos filhas únicas, porque a gente consegue ver outras e compartilhar os nossos desafios no que diz respeito ao racismo, no que diz respeito a ocupar cada vez mais espaços. Então, esse grupo vem se fortalecendo, a gente completou um ano, agora já está indo para um ano e meio, agora a gente está se estruturando, porque o grupo vem crescendo muito, inclusive, acho que ano passado teve até uma matéria na Marie Claire falando sobre esse grupo, enfim, nesse objetivo mesmo de se fortalecer, de se apoiar e tendo Glória Maria como de fato como a nossa inspiração, ela que a gente ligava a televisão ali no domingo à noite e ela dizia para a gente que era possível a gente ocupar aquele lugar também. Então, assim, esse grupo a gente brinca no sentido de que a gente está ali o tempo todo no WhatsApp, uma dando força para a outra, uma fortalecendo a outra e ajudando até no que diz respeito a ocupar espaços, não só nossos, mas também em relação a entrevistados, em relação a fontes, olha, quero um médico infectologista, por que esse médico infectologista sempre tem que ser um homem branco? Por que não pode ser uma mulher negra? Então, esse grupo também ajuda a gente no sentido de ter contatos, de ter fontes, para a gente mostrar também para quem está assistindo que é possível ter pessoas negras ocupando diversos espaços na televisão, em especializações como médicos, enfim, é uma luta que ela é difícil às vezes, viu, Sabino? Ela é bem difícil. Mas ela é linda, hein? Mas ela é linda e vale a pena, assim. Vale muito a pena. Às vezes eu recebo mensagem até de meninas que estão começando, estão estudando e elogiando o fato de eu estar na televisão com o meu cabelo natural ou simplesmente o fato de ter ali uma mulher negra apresentando um jornal dentro da Band News. Então, assim, a gente vê o quanto que, por mais que seja às vezes árduo, vale a pena e tem alguém se inspirando também como eu me inspirei lá atrás. É, eu acho que a gente tem que ver isso cada vez como mais natural, né? Como mais do dia a dia, assim, sem muito destaque para isso quase, né? Mas com a luta continua, né? Com essa luta bacana que a Regina Dourado faz sobre isso. Mayra, deixa eu só perguntar aqui que eu fiquei curioso porque é o seguinte, quando você é âncora de uma emissora all news, né? De uma emissora hard news no dia a dia da emissora, você, diferentemente do que acontece, por exemplo, em uma TV aberta, num jornal de TV aberta em que o roteiro lá está pronto, o espelho está pronto, você nunca sabe o que vai acontecer, que notícia vai chegar, como é que você vai lidar com a notícia, como é que é essa preparação, como é que é esse dia a dia, como é que é essas surpresas que vocês recebem no ar, Regina? Olha, vou te falar, Sabina, porque eu estou há sete meses na apresentação ali do Manhã Band News e como um todo na Band News, porque a gente tem os plantões de fim de semana e tudo mais, e como eu falei para vocês, a minha única experiência era no agro. Então imagina, a menina que estava ali falando de soja, de milho, das minhas vaquinhas e aí de repente a gente vem para o hard news. Então assim, é uma preparação que ela é intensa e 24 horas. É você sair de casa o tempo todo, conectado, ouvindo rádio, rádio ajuda, vocês não têm ideia, ajuda muito a gente no que diz respeito ao repertório. Que bom que a gente ajuda. Bastante, a gente já começa o dia ali, põe o fone, vai ouvindo rádio, lendo notícias, porque essa preparação que é, fala, em que momento você se prepara? O tempo todo, porque a gente precisa se abastecer o tempo todo, porque se cair na sua mão, estourar aquela bomba, digamos assim, você tem que estar preparado, você tem que saber. Inclusive, já aconteceu comigo algumas vezes, eu ainda ali, acho que foi em janeiro, a Patrícia já estava de férias e eu cobrindo sozinha e de repente só falaram no meu ouvido o avião, o helicóptero que tinha desaparecido ali no final de dezembro, ali no dia 31, apareceu, a gente não tem mais informações ainda, mas segura aí com esse assunto. Aí aquele frio na barriga, né? E aí você, mas lógico, como você está ali acompanhando de fato, então você vai acompanhando, relembrando, olha, a gente relembra que esse helicóptero sumiu ali no último dia do ano e tal, e aí você vai se abastecendo, mas assim, confesso que é aquele frio na barriga, principalmente quando chega na hora e aí, lógico, graças a Deus a gente tem uma equipe muito competente na Band News TV, muito competente mesmo, porque você sabe que enquanto você está segurando com aquelas informações de repertório, que você lembra daquele caso, eles estão ali apurando informações, estão fechando um especialista, estão fechando... Na retaguarda ali. Estão na retaguarda, então é isso que dá segurança também para a gente que está no vídeo, você só consegue segurar aquele assunto, porque você sabe, olha, eu estou aqui segurando com as informações que eu tenho, porque eu sei que tem uma equipe muito competente por trás que está me abastecendo de informações e que estão buscando especialistas para me ajudar. A gente está conversando com a Regina Dourado, que é a âncora apresentadora do Band News TV e começou a carreira aqui mesmo, no Grupo Bandeirantes Comunicação, no canal... Terra Viva. Terra Viva. No canal Terra Viva aqui com a gente e acabou se tornando uma especialista no jornalismo de agro, mas agora está enfrentando esse desafio do Hard News do dia a dia, viu, Mayra? E olha, eu fiquei curiosa, você mencionou a sua época de repórter de campo, da parte mesmo de agronegócio, disse que não tem muito glamour, em geral reportagem dificilmente a gente tem muito glamour, mas eu queria saber mais detalhes, você viajou muito? Tem algum perrengue específico que você lembre para contar para a gente? Olha, eu tenho um muito bom, viu, Mayra? Meus amigos, eu lembro quando eu fazia as viagens eles já ficavam na expectativa. E aí, que história que você trouxe dessa viagem? Então, no começo ali, quando eu fui para campo mesmo, para reportagem, eu cobria um programa específico só de aves e suínos. Então, era um programa que só falava de aves e suínos. E aí, a gente foi para uma granja e era uma granja de... nascimento de perus, dos peruzinhos. Então, assim, era praticamente que uma incubadora, né? Eles haviam acabado de nascer, então, o risco para doenças, para contaminação é muito alto porque está ali, né? Está nascendo, acabou de nascer, então, tinha que ter todo um cuidado. Já se tem esse cuidado para entrar em granjas, então, tem todo um preparo, tem que tomar banho, tem que entrar na granja. E aí, o cinegrafista estava começando, ele me avisou, ele falou assim, olha, Regina, para entrar nessa granja, tem que tomar banho. Falei, ah, tudo bem, né? Já me avisaram, tem que tomar banho porque você tem que tomar banho para entrar na granja e mudar toda a sua roupa e entrar lá, né? Usar a roupa específica deles, beleza. Só que aí, ele esqueceu de uma informação que eu acho que ele também não sabia, a gente ficou sabendo depois. Ele falou assim, quando eu cheguei lá, o banho era assistido. Como assim? Um banho assistido, tive que tomar banho assistido. Ele foi, lógico, para o banheiro masculino, eu fui para o banheiro feminino e chegando no banheiro feminino, do outro lado, porque tem todo um, é dividido, né? Você entra por uma portinha, tem lá os chuveiros, os armários, e quando você toma banho, você sai do outro lado, já com uma outra roupa, já para não ter contaminação. E quando cheguei lá, que eu olhei do outro lado, tinha uma mulher lá, ela falou assim, olha, o banho é assistido, eu vou acompanhar aqui o seu banho. Acredito! É banho assistido. Para ter certeza que a pessoa, porque às vezes tem gente que pode querer dar uma enganada, né? Não vai lavar o cabelo, porque você tem que lavar o cabelo, você tem que lavar embaixo das suas unhas. Parece história de criança, né? Que entra no banheiro, liga o chuveiro e não toma banho. Tá entendendo? E aí eu falei, eu não acredito. E na hora que eu estava ali tomando um banho assistido, eu pensei, eu falei, gente, nunca na minha vida que eu ia imaginar viver isso numa cobertura, assim, né? E aí foi, acho que foi uma das coisas que mais me marcou, né? Tive que tomar ali um banho assistido. É claro que, com todo respeito, ela ali do lado dela, eu ali no meu e tal. E aí eu lembro que quando eu saí, inclusive esse cinegrafista, Cláudio, ele tem um cabelão, né? E aí ele, antes ele tinha falado pra mim, ó, você entra lá, toma, não sei o que lá. Quando eu saí por uma porta, que ele saiu do outro lado da outra porta, ele só me olhou assim, eu olhei pra ele e eu sabia. O Cláudio também teve que tomar um banho assistido. E eu que achava que eu que passava perrengue nas reportagens, mas essa superou. Olha, Posso falar uma coisa pra vocês? Daqui pra frente só piora, viu? Eu que sou um pouquinho mais velho que vocês, vou contar que a reportagem tem perrengues diariamente, não é fácil. a vida de repórter. Vocês imaginam, por exemplo, quando o repórter tá lá, sei lá, em qualquer lugar, no meio do campo, em algum lugar, e tem vontade de ir no banheiro, o que fazer? Esse é só um exemplo. Nossa, nas estradas da vida, quantas vezes, né? Estradas da vida. Pois é, porque aí não tem como você parar e aí você quer ir em banheiro, tem isso. E outra, muita cobertura de leilão eu fiz e leilão é aquela gritaria, né? Porque faz parte ali daquilo tudo e aí você tem que fazer uma entrada ao vivo gritando 50, 50, 50. Nossa, haja concentração. Pois é, mas muito gostoso olhar pra essa época de cobertura e ter o agro, assim, na minha história. Foi importante pra mim. Regina Dourado, apresentadora do Band News TV, hoje, aqui no Talentos da Band, toda sexta-feira, você sabe, você acompanha a história da carreira e a história pessoal também, dicas e tudo mais que pode contar um jornalista do casting aqui do grupo Bandeirantes de Comunicação. Super obrigado pela sua participação aqui no Band News TV, dá tempo de você correr ainda lá, você quase não fez nada hoje, só começou às cinco da manhã, dá tempo de você correr lá ainda. Já me liberaram, viu, Sabino? Já me liberaram. Você vai almoçar decentemente hoje. Até porque estou de plantão no fim de semana, então dá tempo da gente dar uma descansada. Essa é outra história pra vocês, viu, que estão nos ouvindo. Tem plantão no final de semana, viu, quando você acha que chegou a sexta-feira pra um monte de gente, o pessoal aqui já tá pensando na outra sexta, porque essa já era porque tem plantão. Seu caso esse fim de semana, né, Maira? A dor e a delícia de fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, é isso, né? Quando a gente vê, tem os perrengues, como em toda profissão vai ter, mas como já vai ter perrengue em qualquer profissão, melhor que se tenha naquela que a gente gosta de fazer todos os dias, que a gente é vocacionado de fato. Quero agradecer demais o convite de vocês e a oportunidade de contar um pouquinho aí da minha história. Super obrigado, parabéns pelo teu trabalho e pelo teu ativismo. Uma delícia te ouvir, vontade de ficar ouvindo aqui até o final. Muito obrigada. Obrigada, Maira, obrigada a você. Beijão, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana, 11h36.